Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal E rapaziada, no vídeo eu já vou estar mostrando a melhor versão do Smart Gaga Pra desempenho, pra sensibilidade Rapaziada, o emulador é muito bom, tem conta Google, Facebook, VK Tem Screen Resolute instalado, tá ligado? E ele é muito leve Se vocês gostarem do vídeo e quiserem me ajudar, mano Deixa o like, se inscreve no canal que isso ajuda bastante Se você tiver algum problema, alguma dúvida, fala nos comentários Ou então chama lá no meu Instagram, rapaziada Arroba, danos.zero, o link tá na descrição Vou até deixar no card aí em cima E lá eu tô respondendo muita gente, mano Então qualquer problema que você tiver de Smart Gaga Qualquer coisa, chama lá que eu vou te ajudar Eu também posso usar a leds também, mano Então se você quiser ver, é só clicar no link da descrição Ou no card aí que eu deixei E bora parar de enrolação e bora pro vídeo, demorou? Então rapaziada, vamos estar mostrando a versão aí pra vocês A versão que eu tô usando, rapaziada, é a Cheater Mod, mano Já falei algumas vezes aí no canal Vou falar de novo, rapaziada Porque, mano, essa é a melhor versão até agora, tá ligado? Sobre sensibilidade e desempenho, eu rodo muito liso nela Por isso que eu recomendo ela pra vocês, rapaziada Pra vocês usarem ela aí, porque ela é muito boa, tá ligado? Vale muito a pena instalar ela, mano E rapaziada, sobre essa versão aqui, mano Tem até uma comunidade do Smart Gaga dela aqui, ó Comentário fixado aí, tipo assim, uma comunidade muito braba, rapaziada Tem muito Alperper brabo aqui pra você usar, mano Olha aqui, ó, pega a visão, olha o tanto de Alperper da hora pra você usar E é isso, rapaziada, qualquer problema que você tiver de Smart Gaga Qualquer coisa, brota aqui também, rapaziada Porque, mano, os caras são muito experientes no Smart Gaga E é isso, tá no comentário fixado E vamos parar de enrolação e vamos mostrar como é que instala Antes de tudo, rapaziada, o primeiro passo pra você fazer a instalação É você desinstalar por completo aí, mano, seu emulador antigo aí, tá ligado? Seu Smart Gaga antigo Porque senão você vai acabar instalando um em cima do outro Vai bugar tudo, tá ligado? Eu não vou estar mostrando esse vídeo pro vídeo ficar muito grande Mas pra quem não sabe, pesquisa no YouTube aí, mano Que certeza que só vai aparecer algum vídeo E é isso, rapaziada Desinstalar 100% aí seu Smart Gaga antigo Então, rapaziada, depois que você desinstalou 100% seu Smart Gaga antigo aí Vocês vão passar no comentário fixado que eu vou deixar esses três links Que é pra quem usa conta Facebook Quem usa conta Google E esse daqui que é pra instalar o Free Fire, rapaziada Esse daqui, rapaziada, é o Free Fire da Play Store Se você quiser instalar o Free Fire da X86 Vou estar deixando no card aí em cima na direita aí, ó Que esse daqui, rapaziada, é o arquivo do Free Fire X86 Pra conta Facebook, tá ligado? E no vídeo que eu deixei aí em cima, rapaziada Eu ensino como é que instala Falo os negócios tudo certinho aí sobre o Free Fire X86 O vídeo que eu deixei aí é pra conta Facebook E o vídeo que eu deixei agora, rapaziada, é pra conta Google, tá ligado? Eu ensinei separado, entendeu? Mas no vídeo de hoje eu vou estar ensinando você a instalar pelo Free Fire da Play Store Mas é isso, rapaziada Se você usa conta Facebook, você vai instalar isso E o Aurora Store Se você usa conta Google, você instala isso E a Aurora Store também, tá ligado? Então você clica pra instalar aí e espera Aí, rapaziada, depois que terminou de instalar lá no Media Fire Você vai vir no explorador de arquivo Você vai vir aqui em Downloads Tá aqui os dois, rapaziada, você arraspara de trabalho, tá ligado? Vou fazer com a conta Facebook, mas é o mesmo processo com a conta Google, demorou? Aí, rapaziada, o que você vai fazer? Você vai pegar isso aqui e apertar o botão direito Executar como administrador Aí você aperta assino e executar Aí vai estar abrindo essa caixinha aqui, rapaziada Lembrando que os créditos vão ser pro Bart e pro Asi O canal dele vai estar no comentário fixado também Não passa lá que os moleque é brabo de Smartgag, hein, rapaziada Aí depois que apareceu a caixinha, rapaziada Você clica aqui em Browse Dá um clique nesse computador Dá um clique só em Disco C, rapaziada Clica em OK E clica em Extrair, demorou, rapaziada? Aí você espera em torno de 1 a 2 minutos Aí depois que vai acabar, se você quiser apagar Isso aqui você pode apagar ou você quiser guardar Aí beleza, rapaziada Você vai no explorador de arquivo de novo Agora você vai vir aqui, rapaziada, em Disco C E vai estar procurando aqui, ó Cheater Mod, que é esse daqui Dá dois cliques Aí você vai dar dois cliques em Guine Você vai procurar aqui, rapaziada O Launcher, que é esse daqui, ó Project Titan Que tá com desenho azul aqui com branco Aí você aperta o botão direito Enviar para área de trabalho Criar atalho Aí tá aqui o Launcher, rapaziada Você aperta o botão direito Renomear Aí você escreve do jeito que você quiser aí, tá ligado? Aí já era, rapaziada Depois que você fez isso Você abre o emulador Dá dois cliques nele Aí rapaziada Vai abrir bem assim, tá ligado? Como vocês estão vendo aí, é bonitão Aí, mano Antes de tudo Se você quiser configurar seu emulador Vem aqui na engrenagem avançada Configura seu emulador aí O jeito que você quiser Aí depois você vai clicar nessa bolinha aqui, rapaziada E o emulador vai vir com o Free Fire desatualizado, tá ligado? Aí você vai precisar clicar aqui em Settings Descer um pouco, rapaziada Clicar em App Clicar no Free Fire aqui, rapaziada Clicar aqui em Uninstall, demorou? Aí depois desinstalar o Free Fire antigo, rapaziada Você arrasta um loja aqui pro lado Você vai clicar no Auroide Story, rapaziada Arrastar pra dentro do Smartgag e soltar Aí em torno de 3 segundos, rapaziada Vai aparecer aqui o Auroide Story, que é esse daqui Aí você dá um clique nele Quando entrar aqui, rapaziada Você espera em torno de 2 a 3 segundos Que vai aparecer essa caixinha aqui Você clica aqui na caixinha, rapaziada E clica em Accept Aí depois você pode clicar em Next Aqui você vai clicar em Native Installer, rapaziada Vai clicar em Next de novo Aqui é o tema, mano Você escolhe qual que você quiser aí Aí você clica em Next Aqui é a cor, você escolhe qual que você quer aí também Clica em Next Aí aqui, rapaziada Você clica em Finish E aqui você clica em Anonymous Aí depois você vai clicar aqui na lupinha, rapaziada Vai escrever Free Fire Clica aqui, ó E é o primeiro aqui Você pode clicar já Aí você pode clicar em Instalar, rapaziada Aí você espera a barrinha completar E se bugar, rapaziada Apareceu uma mensagem na tela Você vai clicar em OK na caixinha Aí vai ficar nessa parte aqui Você clica no Free Fire de novo E clica em Install de novo Aí vai aparecer uma parte diferente Aí você clica em Next 3 vezes E Install e já era Aí seu Free Fire já vai estar instalado Você pode estar abrindo E configurando e jogando Demorou, rapaziada? Aí, rapaziada Depois é só entrar no Free Fire Configurar seu emulador E do seu jeito aí Abaixando a resolução pra ficar leve E é isso, rapaziada E vocês testem aí, mano Fala nos comentários Se vocês gostaram da versão E é isso, se vocês gostaram, rapaziada Deixa o like Se inscreve no canal Que isso ajuda bastante Se vocês ficarem com alguma dúvida Fala nos comentários Então me chamem no Instagram O link tá na descrição E é isso, rapaziada Se vocês é bravo demais Quase 13k Tamo junto, todo mundo de coração, rapaziada Valeu, falou E fui Até o próximo vídeo E aí Tchau